Música Ai amiga, eu queria tanto encontrar alguém que me amasse de verdade Eu queria assim, que me quisesse do jeito que eu sou Ó, não me esticaria toda não Nem faria essa tal de demonização facial Ai que horror Não, olha, sinceramente Eu não sou mais uma garotinha, sabe? Olha, esse garotão aí, se me quiser, vai ter que ser do jeito que eu sou Olha, vou ser sincera com você Eu não tenho paciência nenhuma Ah, nem tenho tempo Nem grana pra poder ficar aí, sabe? Me produzindo O que você tá malhando com essa cara? Ah, eu sei que aí, sabe? A concorrência tá muito pesada Mas, amiga, eu não me vejo assim, puxando ferro Nem na estética, nem fazendo massagem Jesus Eu fico até cansada só de falar pra você, percebeu? Olha, se alguém quiser o meu corpinho todo escudural Hum, vai ficar esperando Vai ter que ser desse jeito mesmo que eu tô Amiga, toma esse cafezinho aí, rapidinho Vai, vambora Sabe o que é? Tem um garotão me esperando Ah Sem botox É É Tchau, tchau.